E o Feminíssima chegou agora aqui na Padre Chagas no Espaço Evas E nós vamos mostrar produções pra vocês que dá pra sair usando agora, não é, Marli? Exatamente O nosso clima agora tá bem bom, não é? Já vem trazendo aquela cara de clima vera Agora começa, né? É, então a Marli separou aqui umas peças muito bacanas Posso começar pra aqui, Marli? Então, assim, ó, muitas são looks completos, não é, Marli? Não, olha que é essa bolsa, Marli? Isso aqui é uma tendência muito forte agora, não é? Que é esse tom, assim, camuro Caramelo, não é? Camelo também, que eles chamam E essa bolsa tá maravilhosa Linda E aqui, ó, gente, o amarelo Eu amei o decote desse vestido E amarelo com rosa pra mim é tudo na vida, professor Olha que lindo, gente Não é um luxo? E daí tu bota uma sandália nesse tom aqui, caramelo Fica show, né? Essas peças são todas, claro, não preciso nem dizer que são lançamento Esse vestidinho aqui é um vestidinho super usável, não é, Marli? Ele vai tanto com uma jaqueta de couro por cima, tá mais friozinho Com um blazerzinho Isso Usa direto E claro que puxando aqui o tomzinho do vestido A gente tem a bolsa E pra dar uma quebrada nessa seriedade aqui Do tubinho que ele passa aquela ideia mais clássica Uma bolsa de franja Que dá isso Quebra e deixa o look bem despojado, não é? Bom, isso aqui é um dos meus preferidos, sabe, Marli? De digo pela bolsa É Se vocês repararem, ó A mesma estampa da bolsa tem no vestido E esse vestido ele tem um tecote Que bem estratégico, não é, Marli? Nada ousado, mas chato É, ele mostra, mas ao mesmo tempo ele é fino Isso Não é? Olha o que é isso aqui, gente E daí tu pode até botar uma sandália nessa cor aqui Tu já imaginou que ele indo? Ou escarpão Show, né? Amei isso aqui, Marli Bom, essa aqui é uma outra peça Que é um tem-que-ter da estação Que são aqueles regatões compridos Ó, que a gente pode usar Tanto amarrado aqui Com uma calça bacana Quanto com um shortinho Uma bermuda Uma mini saia por baixo Ou até uma nágua Que fica legal Porque é um camisetão longo Numa cor maravilhosa E claro que pra compor e dar uma vida Esse colar aqui super artesanal Que também é uma tendência muito forte de verão Aonde vão vir os pompons, os tassés Essas contas Isso é uma grande tendência, não é, Marli? É chique Esse aqui tá chique Finíssimo E daí eu e a Marli ficamos na dúvida Botamos um colar colorido ou um preto? Esse preto aqui tá uma maravilha, não é? E olhem o que é de chique isso aqui, gente Só quer pegar uma mulher fina, assim Que gosta de andar toda com tudo em um lugar Não é, Marli? Exatamente Marli, olha, tua coleção tá linda Vocês estão de super parabéns Olhem o que é essa calça aqui com os ilhoses Se não é, super elegante E esse casaqueto aqui, gente Isso aqui, todo mundo precisa ter um ali É Todo mundo precisa ter um casaqueto desses E esse casaqueto vai por cima de uma regatinha De uma blusinha de seda Ele tá fino Fino Super chique E claro que pra complementar Essa clutch aqui em preto e branco Que também é outro luxinho que o Espaço Evas tem Claro que isso aqui é só um pouquinho, né? Só um pouquinho E a gente nem coloriu muito as araras Porque as araras estão super coloridas Mas como as pessoas quando começa aquela entrada de primavera Elas ainda estão um pouco, assim, resistentes a se encher de cor, não é? Ela teria o colorido Mas e uns peças um pouquinho mais, assim, que podem entrar sem a gente estar bronzeada, não é? E vão ficar lindas iguais Essa tua blusa tá um escândalo Essa também faz parte da coleção, não é? Também faz parte da coleção A gente quer todo mundo aqui pra conhecer esse espaço novo aqui em Porto Alegre Que tem roupas muito bacanas Afinal, a Marli, assim, ó Ela escolhe com muito carinho cada peça que tem aqui dentro E o Espaço Evas fica na Padre Chagas Do ladinho do Café do Porto Na Galeria Vitória Plaza Todo mundo aqui, né, Marli? Porque a loja tá linda, né? Semana que vem mais Espaço Evas